Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE aprova relatório de auditoria realizado no transporte coletivo de Cuiabá e Varziagrande. Contas de governo de Chapada dos Guimarães recebem parecer negativo. Prefeito eleito de Cuiabá dará continuidade ao PDI. Os detalhes agora no TCE Notícias. O transporte coletivo de Cuiabá e Varziagrande foi auditado pelo Tribunal de Contas. O relatório final foi apreciado nesta terça e as prefeituras das duas maiores cidades de Mato Grosso receberam recomendações. A auditoria teve o objetivo de avaliar a gestão do sistema de transporte em Cuiabá e Varziagrande, identificar as principais causas que prejudicam a prestação de serviço do transporte público à população e revelar boas práticas e ações de melhorias. O resultado da auditoria constatou que em Cuiabá, 411 veículos com idade média de 5 anos operam em 84 linhas e Varziagrande são 28 linhas e uma frota de 80 veículos. A idade dos ônibus estão fora do padrão, a idade necessária, uma renovação urgente da frota de ônibus. O acesso para os pontos de embarque inadequado, há uma situação de não ter ar-condicionado na maioria dos carros, dos ônibus. Tudo isso gera um serviço que tem uma qualidade duvidosa. A auditoria foi realizada entre fevereiro e agosto deste ano. O relatório técnico ainda constatou que as secretarias de mobilidade urbana de Cuiabá e de Varziagrande não realizam estudos periódicos para avaliar a demanda do setor. E não existe metodologia ou controle sobre a alteração da oferta de transporte. Existem falhas, os sistemas são inconsistentes, os sistemas de fiscalização são inconsistentes, é preciso melhorá-los de forma muito acentuada, mas isso também consta no relatório, que fará parte deste plano de trabalho para poder aperfeiçoar. Os sistemas são inconsistentes, a fiscalização está muito aquém da necessidade de se observar o cumprimento do contrato como ele está escrito. Em relação ao relacionamento entre o órgão gerenciador da política de transporte municipal, as empresas e os usuários, a comunicação ainda é muito ineficiente. Com o objetivo de contribuir no aprimoramento das políticas públicas voltadas para o transporte coletivo das duas maiores cidades do Estado, o Tribunal de Contas fez recomendações às prefeituras dos dois municípios. São faturados quase 200 milhões de reais por ano nesse sistema de transporte coletivo entre Cuiabá e Vaz da Grande. Então, são recursos significativos, é preciso que esse faturamento se traduza numa melhoria da qualidade. Então, nós acatamos esse levantamento da auditoria e determinamos para que o gestor, tanto de Cuiabá e de Vaz da Grande, em 90 dias, nos apresente um plano de trabalho, um plano de ação para poder superar esses achados de auditoria em relação ao transporte coletivo de Cuiabá e Vaz da Grande. Prefeito de Chapada dos Guimarães presta contas ao TCE de maneira parcial e governador deve fazer uma intervenção junto ao município. Entenda. O processo esteve sob a relatoria do conselheiro Walter Albano, que identificou falha na prestação de contas da Prefeitura de Chapada dos Guimarães referente ao exercício de 2015 sob a responsabilidade do gestor Lizu Coberstein. O atual prefeito de Chapada dos Guimarães, mesmo após ser devidamente citado, com as advertências legais para apresentar as contas anuais referentes ao exercício de 2015, deixou de prestá-las integralmente, visto que até 16 de novembro enviou a este tribunal tão somente a carga inicial aos informes de janeiro a novembro de 2015 por meio eletrônico, restando ausentes as informações relativas ao mês de dezembro. E, sobretudo, o balanço geral consolidado ao exercício de 2015, incorrendo assim flagrante descumprimento do dever constitucional de prestar contas. Foram identificadas 12 irregularidades sobre as informações enviadas, sendo cinco gravíssimas, como a não aplicação dos percentuais mínimos definidos para educação, fundeb e saúde, excesso nos gastos com o pessoal em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal e ainda o registro de déficit de execução orçamentária, ou seja, gastou mais do que arrecadou. Mas, por conta da parcialidade no envio das informações, o conselheiro relator entendeu que os resultados apresentados também foram parciais e não refletiram a realidade da execução fiscal, financeira, orçamentária e patrimonial do exercício de 2015 do município. Assim, é certo concluir que não se pode emitir qualquer juiz de valor quanto ao mérito das irregularidades remanescentes no relatório da auditoria, uma vez que não é possível mensurar os índices e o cumprimento dos limites legais e constitucionais, nem tampouco medir os atos de governo de exercício, amparando-se informações parciais relativas a alguns meses do exercício, como é o caso em questão. Diante disso, o conselheiro relator votou pela emissão de parecer negativo a essas contas de Chapada dos Guimarães. O governador do estado também foi representado para que intervenha junto ao município e ainda uma tomada de contas será instaurada, assim como a Câmara de Vereadores informada sobre o inteiro teor da decisão. O presidente do TCE recebeu o prefeito eleito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, na pauta, a continuidade do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado. Elevar Cuiabá na avaliação do Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado do TCE. Esse é um dos objetivos do prefeito eleito, Emanuel Pinheiro, que antes mesmo da posse fez uma visita à presidência do Tribunal de Contas para assegurar junto ao órgão fiscalizador todo o suporte necessário para atingir resultados mais satisfatórios no PDI. Quanto mais podemos buscar a responsabilidade fiscal casada com eficiência e qualidade na prestação de serviço público para a população, casado, respeitando-se aí toda a legislação orçamentária, é a forma mais correta, mais séria e moderna de se fazer gestão pública em benefício de todos, em benefício da população. Na oportunidade, o presidente do Tribunal, o conselheiro Antônio Joaquim, se comprometeu em disponibilizar a equipe técnica do TCE para também orientar o Executivo da Capital na implantação do escritório de projetos, iniciativa que colabora na sistematização de qualquer atividade proposta pelo poder público. O papel de vanguarda do TCE em auxiliar o trabalho dos gestores foi enaltecido pelo prefeito eleito. Essa parceria com o Tribunal de Contas, especialmente ampliando o PDI junto à Prefeitura de Cuiabá, é uma demonstração inequívoca de que vamos cumprir os nossos compromissos feitos em campanha com a população cuiabana, com eficiência, com qualidade e pensando na gestão com responsabilidade. Acima de tudo, uma gestão planejada, uma gestão fiel ao PPA, uma gestão fiel à LDO e à LOA, enfim. A integração de toda a legislação orçamentária com o nosso plano de governo num trabalho em parceria com o nosso Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que faz o controle externo e tem sido uma referência em âmbito nacional. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Até amanhã. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. 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 Tchau.